Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o resultado oficial do Banco Inter 2018. Vamos ter uns destaques aqui que eu quero mostrar para vocês, muito importante sobre esse resultado, onde nós vamos falar aqui sobre quantidade de cartões e clientes na base do Banco Inter e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Banco Inter divulgou o resultado de 2018 e eu quero ler apenas alguns destaques com vocês aqui, onde eu quero mostrar alguns números. Vamos ver então sobre o crescimento das contas digitais em milhares. Então, vamos lá. No quarto trimestre de 2018, o Banco Inter ultrapassou a marca de 1,45 milhão de contas digitais, número 3,8 vezes maior que o do quarto trimestre do ano anterior e acima da marca que tínhamos estabelecido para o ano de 2018. Vocês observam no quarto trimestre de 2017, foi como eu falei naquele vídeo do limite, que eles não tinham nem 500 mil contas, né? Eles tinham aí 379 mil contas digitais. E no terceiro trimestre de 2018, eles tinham aí 1,049 milhão de contas digitais. E no quarto trimestre de 2018, fechou então o ano com 1,452 milhão de contas digitais. 7,7 mil contas abertas por dia em dezembro de 2018. Então, esses foram os resultados das contas digitais. Aí também tem lá as fãs nas redes sociais. Então, vamos dar uma olhadinha no Facebook, 1 milhão de contas, né? No Twitter, 143 mil contas. No Instagram, 141 mil contas. No YouTube, 32 mil. Avaliação no APP do Banco Inter, 4,5 estrelas. E na Play Store, e na APP Store, 4,8. Então, esses foram os resultados aí das mídias sociais. E o custo para ter cada cliente, eu acho legal vocês saberem disso, tá? Aqui a gente vai bater um pouquinho, um papinho sobre esse assunto. Então, o custo de aquisição de cada cliente, tá? No quarto trimestre de 2017, estava custando aí o custo operacional R$20,38 para manter o cliente na sua base. No quarto trimestre de 2018, R$14,60. Em 2017, o custo operacional R$20,45. E em 2018, o custo operacional foi R$16,50. Custo com marketing, com os clientes, foi de R$2,71 no quarto trimestre de 2017. No quarto trimestre de 2018, sim, R$44. Em 2017, fechou com R$3,47. E em 2018, R$3,62. Então, este foi o custo para manter os clientes na sua base. Bem, esse custo, por ser uma conta digital, é baixo. Por quê? Porque não tem agência, eles não servem um cafezinho, não servem uma água, não tem banheiro, não tem funcionários para limpar a agência. Então, o custo operacional do Banco Inter, por ser uma conta digital, é baixo. Se você pegar o mesmo custo, num Itaú Personalité, por exemplo, chega aí a R$120,00 por cliente na base, para se manter um cliente na base do Itaú Personalité. Custo altíssimo, porque tem que ter agência, tem que ter segurança, tem que ter caixa, tem que ter outros produtos, outros processos, custo com imóveis, custo administrativo, e por aí vai, acaba tendo um custo elevado. Por isso que os bancos criaram, até no Alta Renda, contas digitais. Vocês podem ver que tem o Personalité Digital, Uniclass Digital, Prime Digital, tem aí o Santander Select, é digital, e por aí vai. Para vocês verem que o custo digital é muito menor que um custo manter uma loja física, uma agência física, certo? Vamos voltar a acompanhar os resultados do Banco Inter. Vamos dar uma olhadinha aqui nos cartões múltiplos. Receitas de intercâmbio alcançam 21,1 milhões em 2018. Em 2018, 647 mil cartões múltiplos foram utilizados e o volume transacionado atingiu 2,6 bilhões, o que representa um aumento expressivo de 394%, crescimento mais significativo que o crescimento de números de contas. Como consequência desse volume, as receitas auferidas com o intercâmbio dos cartões totalizaram 21,1 milhões em 2018, aumento de 370% ao longo de 12 meses. Vamos dar uma olhada, então, no quadro. Receitas de intercâmbio em milhões no quarto trimestre de 2017, 2,0 no quarto trimestre de 2018, 8,3 crescimento 314%. Em 2017, fechou com 4,5 milhões em 2018, 21,1 milhões. Números de cartões utilizados no quarto trimestre de 2017, 139 mil. No quarto trimestre de 2018, 552 mil. 2017, então, fechou com 161 mil em 2018, 647 mil. Número de cartões utilizados em milhares, então, no quarto trimestre de 2017, 139,2. no quarto trimestre de 2018, 552 mil. Em 2017, fechou com 161 mil. Em 2018, 647 mil. Lembrando que é em milhares, tá? Volume transacionado em milhões, no quarto trimestre de 2017, 241,6 mil. E no quarto trimestre de 2018, 1 milhão, 102 mil. Tá ok? No quarto trimestre de 2018. E fecha em 2017 com 536,5. E em 2018, fecha com 2 milhões, 649 mil. Tá ok? Em volume transacionado em milhões nos cartões. Tá ok? O banco adota uma postura conservadora na concessão de limite para cartão de crédito, liberando apenas para clientes com relacionamento mais maduro com o banco. Aqui está a resposta para muitos aí que me perguntam por que o banco inter não aumenta limite e não libera limite. Aí eles estão colocando no resultado de 2018 o porquê que eles trabalham com clientes mais maduros, né? Com clientes com relacionamento, clientes que têm movimento na conta, clientes que trazem para eles alguns benefícios segundo aqui o resultado do banco inter. E aí eles estão aí colocando limites para esses clientes considerados mais maduros. Vamos ver então continuar vendo os resultados falando agora dos limites. O número de cartões de crédito utilizados durante o ano de 2018 atingiu 305,6 mil incremento 303% em relação ao ano anterior. O montante transacionado através dos cartões de crédito chegou a 1,1 bilhão em 2018. Número de cartões de crédito utilizados e volume transacionado dos cartões de crédito conforme citamos no quadro aí, tá bom? Carteira de cartão de crédito em 2018 511,9 mil cartões de débito foram utilizados. Os volumes transacionados atingiram 1,6 bilhão ao longo de 2018. Os mais de 511 mil cartões utilizados na função de débito nos lembra a concluir que mais de um terço da base de clientes usa a conta do banco inter como sua principal conta bancária. olha como eles tinham poucos investidores em 2017 depois do terceiro trimestre de 2018 e no quarto trimestre de 2018 chegou a 115,1 em milhares de clientes. e o recurso sob custódia emissão primária é no quarto trimestre de 2017 2,7 e plataforma aberta de investimentos 2,7 no terceiro trimestre de 2018 3,1 2,9 e no quarto trimestre de 2018 3,4 3,3 tá? Em 2018 o banco inter atingiu lucro líquido recorrente de 74,2 milhões aumenta de 38% aumenta de 38% na comparação anual tal evolução resultado dos esforços na diversificação dos produtos e serviços oferecidos aos clientes e crescimento da carteira de crédito então o banco inter teve esse lucro aí de 74,2 milhões tá? então a gente tá vendo aí que o banco inter também teve os seus lucros aí atingidos eu venho mostrando vários bancos os resultados já falamos do Bradesco Santander agora do Itaú e também do Banco Inter e vocês observam lógico bancos grandes nós falamos de bilhões né? e no Banco Inter no caso nós estamos falando de milhão bem atrás dos grandes bancos porque é considerado como banco pequeno mas as receitas estão aí muito boas para o Banco Inter por ser um banco digital né? este foi o vídeo de hoje então referente aos resultados do Banco Inter vamos para os abraços então gente que legal né? abraço de hoje pessoal de Alagoas ô minha Alagoas um grande abraço para todos vocês aí a todos meus amigos baianos um grande abraço para todos vocês também o pessoal do Ceará aí um grande abraço para todos vocês meus amigos aos meus amigos pernambucanos um grande abraço para todos vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus